Blitz Esportiva, hoje dia da Proclamação da República, dia 15, feriado, estamos aqui no ginásio Padre Eze Júlio, onde está acontecendo o Torneio da Integração e vamos conversar agora com ele, que é o cara que sempre faz as coisas acontecerem, Professor Zé Edio. Professor Zé Edio, mais um grande evento aqui na nossa cidade de Aranguá, com essa molecada que gosta do futsal, do nosso esporte, né? Bom dia, mano, bom dia aos ouvintes da TV. O Torneio da Integração, a gente reuniu o pessoal da Furquilinha aí, que veio com as equipes, e também a nossa agorizada aqui 2003 e 2004, que é a categoria sub-9 e sub-8. Então eu dividi meus times aqui, deu cinco times 2003 e dois times 2004. E a gente está fazendo esse torneio para tirar a agorizada para a competição, que já estamos na competição no Campeonato da LAC, temos alguns meninos já jogando os campeonatos e vai aparecer, com esse Torneio da Integração, vai aparecer mais meninos para o Torneio da LAC também. Professor Zé Edio, e o que que o Professor Zé Edio já há quanto tempo está nessa lida com essa molecada aí, trazendo, fazendo acontecer as categorias de base? O que que o coração do Professor Zé Edio sente nesse momento de ver essa garotada fazendo as competições e mandando muito bem? Olha, para mim é uma alegria, mano, apesar do feriado, a gente está aqui, o ginásio está cheio de pai, a gente tem bastante meninos de fora aí prestigiando. Agora vamos conversar com o João, João de Sá Almeida, filho do nosso grande campeão, Amor Sá Almeida. João, torneio, participando de grandes eventos, inclusive estivesse participando aí numa seleção da Gillette também, né? É, eu tive a felicidade de passar na Gillette entre os 30 e também estar disputando esse campeonato, mas o primeiro jogo a gente perdeu, mas vamos tentar vencer o próximo jogo. Tá, João, e esse torneio aqui é o torneio da integração, mas vocês também estão disputando um campeonato, que é o campeonato da LAC, da região de Criciúma. Como é que vocês estão lá? Estão invictos? É, estamos bem, porque a gente venceu todos os jogos que disputamos e já temos classificado para as finais. Agora é só jogar um jogo para cumprir tabela. Gabriel, da categoria sub-9 também, o filho do craque Zico, lá do bairro Santa Catarina. É, tá bom, nós perdemos o primeiro jogo, agora nós vamos pensar, levantar a cabeça e pensar no outro jogo para nós ganhar. Primeiro jogo já foi? Primeiro jogo já foi, agora tem mais dois e vamos ganhar. Então estivemos aqui participando no dia de hoje, do feriado da Proclamação da República, com a habilidade esportiva no ginásio Padre Azulio, conversamos um pouco com a garotada e o professor Zedio, desejamos a todos um resto de feriado muito bom e amanhã estaremos lá nos estúdios da RTV. Um abraço e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.